Hoje o Sampa Coletista vem com uma dica muito interessante, que é para ir com a família, com os amigos, com a irmã, com o namorado, sozinho, dá para ir de qualquer jeito. É a exposição Devaneios, os mundos de Jiang Li. Essa exposição fica no Farol Santander, que inclusive é um lugar muito bacana para quem quer passar o dia explorando os museus no centro de São Paulo. Ele tem vários andares e cada andar comporta uma exposição diferente, então vale muito a pena. Jiang Li é conhecida pelos seus trabalhos que mostram aquele universo surreal, umas pinturas e instalações muito diferentes. E nessa exposição ela nos convida a entrar nesse universo, nesses Devaneios dela. Inclusive, todos os ambientes são muito legais, dá para tirar muita foto e vocês vão ver que, assim, cada ambiente tem uma sensação, nos transmite sentimentos diferentes. Um ponto muito legal dessa exposição é que Jiang Li é desprendida desse mundo tecnológico e ela nos transmite que toda a capacidade mental dela, nenhuma tecnologia conseguiria traduzir. Então, toda a exposição é só realidade, sem nenhuma realidade virtual. Essa exposição acontece no Farol Santander de terça a domingo, das 9 da manhã até as 8 da noite e vai até o dia 3 de maio, então tem bastante tempo aí para vocês conhecerem e curtirem a exposição, sem desculpa. Os ingressos vocês podem adquirir pelo site ou diretamente na bilheteria. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima dica! Tchau! 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 Tchau!